Esta é a Biblioteca de Sintra. Está situada num local magnífico. Da Biblioteca de Sintra temos a melhor vista, na minha opinião, a melhor vista sobre a Vila de Sintra. Aqui está o palácio, a serra, aqui estão os foros. E a Biblioteca tem um bar. Tem um bar. Por isso, a esplanada desse bar poderia ter esta vista. Ou seja, aqui poderia haver uma esplanada. E há, o horário é que, enfim, é um horário de Biblioteca, em vez de ser um horário normal de autolaria. Eu agora vou-me calar. Vamos ficar a ouvir música e a ver a vista. Mas antes do final do vídeo, eu vou voltar para falar de um homem que foi Primeiro-Ministro e Presidente da Câmara de Lisboa. Eu vou-me calar. Ora, reparem lá na beleza destes candeeiros que podemos ver aqui, nesta zona de Sintra. E querem ver? Querem ver quem é que fabricava estes candeeiros? Tira de lá daí a sombra. Isso, quer para se ver bem. Tomé de Barros Queiroz, Largo de São Domingos, em Lisboa. Quem foi Tomé de Barros Queiroz? Bom, foi o homem que declarou a República em Sintra, a 5 de Outubro de 1910. E foi também, foi Presidente da Câmara de Lisboa. Estes candeeiros estão vandalizados. Vandalizados. É uma pena deixar obras destas serem vandalizadas. Mas dizia eu, Tomé de Barros Queiroz foi também, ainda durante o tempo da monarquia, Presidente da Câmara de Lisboa e tirou a Câmara da bancarrota. Era um autodidata. Começou a trabalhar ainda criança. Foi trabalhar como empregado para esta loja de candeeiros. E o patrão reconheceu o seu enorme valor, fez dele sócio. É por isso que estes candeeiros são candeeiros de Tomé de Barros Queiroz. Foi também Primeiro-Ministro. E como Primeiro-Ministro era aplaudido às vezes quando saía do elétrico para São Bento. Ah, pois é que ele não ia para São Bento num carro do Estado. Ia de elétrico. Agora, acontece que o avô teve sempre, como Presidente do Ministério e como Ministro das Finanças, teve sempre um carro à porta. E o que é interessante é que nunca se sentou nesse carro. O avô vivia no Câmara dos Mártires da Pátria, em Câmara de Santana. Tomava o carro elétrico, que era o Dom Esprego, tomava o carro elétrico e ia até o Martim Muniz. Atravessava a rua, que era a rua de Travessa Nova de São Domingos. Ia para a loja que nessa altura já sabia dele. Estava ali o tempo que podia e depois ia tomar o carro elétrico em frente do Teatro Nacional para ir para o Parlamento. E há até uma história muito interessante que se passou por um avô, não sei se mais por uma vez, mas esta é certa. em que o avô entrou no carro elétrico e havia muitas pessoas, ele já era bastante conhecido, e muitas pessoas que disseram que ia ali o Comédio Abosqueiroz. E bem, o elétrico arrancou, fez o seu trajeto, subiu ao lado do Cheado, desceu a calçada da Compa, começou a calçada da Estarela e quando passou em frente do Parlamento, ali não havia paragem de elétrico. Mas o elétrico parou. o guarda-feira parou e disse que ia ali o Sr. Comédio Abosqueiroz e que ele pôde o prazer de parar o elétrico para que o Sr. Ministro descesse. O público desatou todas as palmas e o avô foi botar as mãos a um por um e depois foi agradecer ao guarda-feira o elétrico parou e o elétrico para ele sair. Ora, este era o avô. Não era um homem com sorte. Há muita gente que diz que o avô era uma pessoa com muita sorte. Era um tapa-buracos. Quando havia qualquer problema em finanças, ia-se buscar o tomado de vários queiroz. Mas isso não era que tivesse sorte. Era porque sabia. Era porque era um trabalhador incrível. E, portanto, era tapa-buracos porque era preciso resolver para qualquer problema. Tinham que recorrer a ele para resolver esses problemas. Ora, é isso que nós, família Bárbara dos Queiroz, que eu, que nasci na noite em que ele morreu, portanto, que eu me orgulho muito. Eu, em cima da minha secretária, tenho três fotografias. Os meus dois netos, que é o meu futuro. E o meu retardo, que é o meu passado. Portanto, o resto da família toda é o meu presente, é aquele com que eu vivo. E, portanto, olho para eles todos os dias, conheço-os todos os dias. Agora, os meus dois netos, que vão ser o meu futuro, têm grande importância para mim. E o retrato do meu voo, que está lá em grande, é todo o meu passado, que eu tenho que me humilhar muito. E que, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Aplausos. 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 Música Agradecer a todos os nossos clientes, todo este ano, os dois últimos anos difíceis. Agradecer a desejar um bom natal a todos, clientes, amigos e familiares. Estamos juntos, estamos juntos para dar a volta à situação. E boas festas para todos. E agradecimento da equipa do Retiro de Saloi, tudo bom para todos e muita felicidade e alegria. Muito obrigado. Bem-haja. Olá, sou o Rui Pérez da Flowbike Shopping Sintra e desejo aos nossos clientes umas boas festas. A CIDADE NO BRASIL